Do capítulo, o ser humano perece por não aceitar a transcendência. A morte advém porque o ser humano não aceita a existência transcendental dentro da qual foi criado. Pois não pode haver vida senão no que é transcendente. Observe este diálogo. Dr. Kepp, será que estou ligado a todo esse mundo espiritual que não estou vendo? Por que acha que acontece isso? Não é porque eu só acredito em coisas sensoriais? Essa ideia aristotélica inundou a humanidade com uma percepção totalmente medíocre, ao dar a entender que só o que os sentidos captam é que existe. Existe um universo divino, que é o bem e a saúde, assim como o setor demoníaco, que é o mal e a doença. Outro diálogo. Eu, como médico, aconselho a todas as pessoas que não fiquem medindo sua pressão sanguínea. Por quê? Parece que quanto mais a pessoa dá atenção à doença, mais doente fica. Uma percepção fundamental é que o ser humano vive de acordo com o que sente, pensa e principalmente faz. Por esse motivo, se ele se acostumar a sentir, pensar e agir no bem, pouco a pouco terá todos os benefícios que ele produz. Podemos afirmar que aceitar viver no bem é o meio mais direito de estar nele. Página 45 do livro O Reino Divino Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp Legenda Adriana Zanotto